Abertura 3 breakpoints E mais um erro no backhand E não forçado Aí realmente vai ficar complicado A vantagem era excelente 0,40 A não ser que ele queira emoções E chega o quarto breakpoint Vamos ver aí Mas no momento Estamos em iguais E o Clizan está querendo alguma coisa ali Ah tá, bolas Mais bolas para o eslovaco E até o juiz de cadeira Chamou a atenção aí dos ball boys Iguais neste décimo game Terceiro set Bom serviço do Clizan Mas boa devolução também do Belut Boa bola do Clizan E pegou atrasado O Clizan, bola fora Erro não forçado De Martin Clizan De forehand Que cometeu erro E jogou para fora Breakpoint número 4 Para Thomas Belut Para mais uma vez Ter a chance de devolver a quebra Só que agora É apenas uma chance De quebra de saque Antes eram 3 quebras de saque 3 breakpoints E o Belut Não conseguiu quebrar Vamos ver agora Quarto breakpoint O Clizan atacando Belut Para fora Para fora E dessa vez Forno 4 Hand pegou com atraso Brasileiro Estamos Outra vez Em iguais É Jim Belushi James Belushi Agora estão mudando de novo O nome dele Bom, pelo menos não falaram Belut Quem é Belut Hein, ô cidadão Estamos Em iguais Eu não aguento Segundo serviço Para Martin Clizan Relembrando Andreas Beck Da Alemanha E Bobby Reynolds Dos Estados Unidos Jogarão na sequência No pezinho A bola Do Belut Grande Bola Do Belut Na devolução De backhand Bola baixa Provocando o erro Do Clizan Que tentou O valeio curto E deixou na rede Breakpoint Número 5 Para Thomas Belut Mais uma chance Para o brasileiro Vamos lá, cara Vamos lá, rapaz Segundo saque Indisciplina Ai, ai, ai Nossa, bola bem profunda Pegou mal Clizan Bola fora Bola fora De Clizan Com atraso No golpe de forehand E Thomas Belut Devolve a quebra 5 a 5 Terceiro set Mas que sufoco Belut Não faz assim não, cara No quinto Breakpoint Bom, pelo menos Bola fora Bola fora Bola fora 0-15 Décimo Primeiro game Do terceiro E último set E olha o telefone Aí, atende Relembrando as parciais Martin Clizan Da Eslováquia Fez 6-3 No primeiro set O Thomas Belut Fez 6-4 No segundo Opa, é let É primeiro serviço Tocou na fita Então é primeiro saque ainda É let Primeiro serviço Novamente para o Belut Foi a impressão que eu tive Saque no backhand do Clizan Não pegou bem o Belut Mas agora o ponto está no controle Boa bola profunda do Belut Agora no backhand Agora no backhand o problema Martin Clizan devolveu para o brasileiro Que no backhand tentou mudar Ao invés de continuar cruzando Acabou tentando mudar para a paralela Jogou na rede 0-30 No buraco Outra vez Thomas Belut Ele que já teve o saque quebrado No quinto game Novamente tem um serviço ameaçado 0-30 Bom serviço sobre o corpo Belo saque do Belut Grande bola do Clizan Próxima linha Do outro lado E o Belut Tomando sufoco Vamos lá Vamos lá Brasília Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas está trabalhando bem o ponto aí O Clizan Não está dominando Mas está trabalhando bem Aí alongou demais O Clizan Jogou para fora 15-30 Pegou mal na bola Com o eslovaco No golpe de backhand Mas saiu por muito Muito pouco Estou vendo aqui as imagens Que o Sport TV está exibindo Está transmitindo ao vivo Finalmente E aí o Belut Pegou Acabou sendo beneficiado pelo erro Saiu por muito pouco A bola do Clizan 15-30 Mas A situação ainda está um pouco complicada Para o brasileiro ao serviço Mas sacou bem agora Sacou bem agora O máximo que o Thomas Bellucci O Clizan Na devolução de backhand Jogou para fora Foi erro forçado Claro 30 iguais É Saiu também por pouco Mas É fora Saiu totalmente Além da linha de fundo 30 iguais Bellucci saindo do sufoco Estava 0-30 Agora 30 iguais Menos mal né Vamos lá Bellucci Atacando o Clizan Mas tomando uma passada Sensacional De Bellucci Grande bola do brasileiro 40-30 Grande passada De backhand O Clizan Soltou a raquete Tentou chegar na bola Mas tomou a passada E agora É game point Para Bellucci Mas que trabalho Está dando Esse Martin Clizan É verdade que o Bellucci Deu muita patinada Neste terceiro set Mas agora É game point Finalmente Para passar a frente Neste terceiro set E atacando Do outro lado Grande bola de Bellucci Bola vencedora Do brasileiro Para manter O game De serviço Finalmente A série Bellucci Acha coração Não condire o outro Em 6 a 5 Para Thomas Bellucci No terceiro E último set Na sequência O Clizan Que havia sacado Para a partida Agora Vai servir Para estender o jogo Para levar O terceiro E último set Para o tiebreak Não duvide Que isso vá para o tiebreak Tudo é possível Inclusive isso Muito bem Estamos de volta Martin Clizan Da Eslováquia Servindo em 5 a 6 Errou Bellucci No golpe De backhand Bola fora 15 a 0 Martin Clizan É o número 90 Do ranking Da ATP Bellucci Como já sabemos É o 37 15 a 0 Primeiro set Vencido pelo Clizan Por 6 a 3 No segundo Bellucci Fez 6 a 4 1 a 1 Em sets Aqui Clizan Servindo em 5 a 6 Comete o erro Não forçado De backhand Clizan Jogou para fora 15 iguais Aí olha o cara Chamando o Bellucci De Bellucci O cidadão Aí em Ibirapuera Quem é Bellucci Senta ignorância Porca miséria 15 iguais Décimo segundo game Do terceiro e último set Segundo serviço para o Clizan Grande bola do Clizan Bem profunda e angulada E o erro E o erro De Bellucci E lá se foi A raquete Do Bellucci Erro no backhand Novamente Do brasileiro 30 a 15 Martin Clizan Está a 2 pontos De levar esse negócio Para o tiebreak E não passa do tiebreak Senhoras e senhores Não passa Isso é certo Líquido E aí E aí E aí Obrigado.